No Parque de Esportes da Entidade Mater, em Parada de Lucas, Rio, a Sociedade IBGEana de Assistência Social, Cias, presidida pelo professor Eurico Borba, promove festa de confraternização. O IBGE, órgão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, tem 11 mil funcionários distribuídos pelo território nacional. Eles aferem números e dados que atestam o desenvolvimento do Brasil. Os participantes da feira exibem com orgulho trajes típicos de suas terras, concorrendo a prêmios. Nas barraquinhas das representações de cada estado, são oferecidos pratos típicos e produtos regionais de artesanato. Os números de dança, inspirados no folclore, alegram o público que durante dois dias visitou a Feira das Cias. Legenda Adriana Zanotto